e principais atividades do prefeito Paulo Lopes dezembro prefeito Paulo Lopes participa de audiência pública com diretores da Eletrobras e solicita a agilidade na execução do programa luz para todos bem como a substituição de transformadores de energia elétrica em várias comunidades aula inaugural do curso do Pronatec criador de peixe em viveiros escavados festa de formatura e conclusão do ensino na rede municipal de ensino da início a construção de duas escolas com seis salas padrão FND na cidade de Itainópolis e localidade Machixe estas foram algumas obras durante este ano de dois mil e quinze na gestão do prefeito Paulo Lopes e dois mil dezesseis continuamos firmes fortes e trabalhando sempre em prol do bem estar das famílias de Itainópolis